Será que isso aqui já aconteceu com você? Presta atenção! Mas o problema foi que no final do áudio, no último segundo, vazou uma voz de fundo Quem é o vagabundo? Deu batedeira, fui digitar, mas a mão tremeu Cabeça gostou, liguei, liguei, ela não atendeu Tão mexendo no que é meu Era pra ser só um áudio de boa noite Ela falou, amor, vou deitar mais cedo hoje São nos pequenos gestos que a gente se sente o mais amado do mundo Mas o problema foi que no final do áudio, no último segundo, vazou uma voz de fundo Quem é o vagabundo? Deu batedeira, fui digitar, mas a mão tremeu Cabeça gostou, liguei, liguei, ela não atendeu Tão mexendo no que é meu Maria Maria